Como está sendo pra você cantar no Rock in Rio, esse momento de carreira solo, como que você está se sentindo? É um momento especial, porque é um momento diferente. Eu já estive no Rock in Rio no Rock in Rio passado, em 2017, com o Dream Team do Passeio cantando com a Fernanda Abreu e eu no palco do Sunset com a Nader Rodgers e no palco do Dream Team do Passeio com a Alicia Keys e cobrindo o palco do Sunset com o Multishow, então assim, de uma certa forma eu já estava me sentindo em casa, mas dessa vez foi de uma forma diferente, porque, enfim, a Lê de carreira solo e tudo mais. Foi um desafio muito grande fazer esse show, mas eu estou muito, muito feliz com o resultado, a galera estava super animada e foi muito foda. E você lançou o Mexa Raba, então a gente quer saber o que esperar para o próximo EP ou álbum? É, vocês viram que eu só dei uma música inédita ali com a Karol Von K, que se chama Que É De Volta, que vai ser o meu próximo single, minha parceria com ela, e vai sair um álbum aí esse ano ainda, vocês podem esperar! E a sua conexão com a Blaya, a gente quer saber como que surgiu, como que aconteceu? Na verdade, essa conexão, na verdade, eu já vi alguns vídeos da Blaya há muitos anos já, ela dançava um afrobeat e tal, tudo mais, eu fiquei muito chocada do jeito que ela dançava. Ela fazia parte de um grupo, e aí depois ela saiu para fazer carreira solo também, e aí, por coincidência, ou destino ao universo, não sabemos, né, mas acredito muito nisso, né, na arte, na música, que o Rock in Rio juntou a gente para fazer essa parceria, eu fiz a parceria com ela em Portugal, e agora aqui no Rio, no palco Sunset. E a gente super se combina porque a gente tem histórias parecidas, a gente tem a mesma força, a gente gosta de dançar, a gente gosta de música mais pesada e tudo mais, a coisa da dança é muito presente, então, casou super bem. E se você fosse produtora, quais artistas você chamaria para cantar? Como assim? Quais artistas de headline? Todos! A maioria, né? Três! Três! Gente, não faz isso comigo, eu não posso escolher pra cantar comigo ou... Isso, pode ser! Pode ser! Xenia França, hein? Ai, gente, calma! Carol, qual cá? Ai, não me faz escolher, vai! Ai, gente, Mano Brau, eu sou bem fã do Mano Brau, gente, num nível bizarro! Eu gosto. E assim, qual Rock in Rio marcou pra você? O que você fez com participação? Olha, não sei dizer porque foram... me marcou de uma forma diferente os dois. Eu acho que o primeiro Rock in Rio eu pude aprender muita coisa, eu pude experimentar muita coisa e vivi muita coisa ao mesmo tempo. Imagina, gente, um palco muito com a lista aqui, isso é bizarro! Bizarro! E eu tava, sei lá, com... vou fazer 22, 20 anos, tipo, mais nova um pouquinho, assim. Então, cada ano que passa, você aprende muita coisa. Então, é... dessa vez foi uma forma diferente, uma forma especial, era o meu momento, era o que eu queria passar. Só que no outro foi uma experiência muito grande pra eu chegar até aqui e fazer isso também. Eu acho que foi necessária essa passagem, sabe? Obrigada então, Lelê! Obrigada! E aí